Olá, muito bem-vindos a todos, estou aqui a Olivia Correia e hoje como prometido trago-te aqui uma pessoa muito especial, trago-te aqui o meu amigo Rui Gabriel, que é uma autoridade da nossa indústria. Tenho uma pergunta para te fazer, Rui, se quiseres responder. Uma pergunta que eu considero muito pertinente, uma pergunta que eu todos os dias me deparo com esta situação, todos os dias vejo que as pessoas têm dificuldade, vejo que as pessoas, além de terem dificuldades, pelo facto de receberem os nossos e-mails, o nosso correio, portanto nós somos internet de marketing, enviamos as pessoas todos os dias, na base de área, e apresentamos de facto uma solução para elas resolverem as circunstâncias delas e elas não andam para a frente, e elas não avançam. Porquê é que tu achas que se dá a estes fenómenos, assim o podemos chamar? É, olha, eu tenho uma opinião bastante bem formada acerca disso, e eu vi isto muitas vezes acontecer, muitíssimo, e quando uma pessoa tem um objetivo, e quem tem um sonho, tem um desejo, e alimenta aquele desejo durante muito tempo, mas depois quando chega a hora de ter que fazer alguma coisa para aquilo se tornar realidade, a pessoa tem medo, há sempre uma componente de receio que está a enfrentar uma mudança, não é? Uma pessoa diz assim, ah, eu gostava de fazer uma viagem, eu gostava, mas quando chega a hora de entrar no avião, tem que sair de casa enquanto está a chover, então, pôr o pé na estrada para começar a fazer as coisas, há simplesmente uma mudança que é preciso ser efetuada, e isso fica difícil, claro, porque há pessoas que não lidam muito bem com esse tipo de mudança, e então acabam de não querer fazer, continuam com o seu sonho, com o seu desejo, mas acabam de não fazer nada para o realizar. Isto tem um efeito muito perverso, é que torna as pessoas cínicas, ok? É muito complicado, porque depois a pessoa não acredita nos desejos dos outros, nem nos sonhos dos outros, e quando vê alguém a desejar, acha paternalisticamente que, ah, eu também já estive aí, é tudo mentira, não sonhos mais algo, quanto mais tu sonhas, mais algo maior é a queda, este tipo de frase que a gente já ouviu lá, é feito por pessoas que são pessoas que têm alguma frustração pelo facto de não terem que pôr o pé na estrada, não é os que tentaram, os que tentaram e não conseguiram é outra coisa, é aqueles que não chegaram a tentar, este é aquele cinismo que vem daí, não é? Então, isso faz parte da nossa história, todos nós passámos por isso, eu passei, claro, por ser isso, exatamente assim, é o que eu penso, eu consigo muito, posso estar muito bem com essa atitude, porque eu fico daí e percebo muito bem as dinâmicas que estão à volta disso, não é? Aquela história antiga de o prego, o carro está sentado em cima do prego, queixa-se, mas não sai do lado, não é? Dói o suficiente para se queixar, mas não o suficiente para se levantar, não é? Então, realmente é isto que faz as coisas, nem todas as pessoas tomam ação em cima das decisões de tomar, nem todas as pessoas tomam decisões em cima dos sonhos, e nem todas as pessoas têm sonhos, não é? Então, se a gente reparar, temos um sonho, temos uma decisão em termos de uma ação, esta é uma linha de sequência, em qualquer momento dessa linha a coisa pode ser parada, não é? Por isso, nem todas as pessoas chegam ao ponto, nem todos conseguem, não é? Mas aqueles que conseguem, é só por uma coisa, é tomar uma decisão rápida, e permaneceram nesse caminho, usando o termo necessário, até atingir os objetivos que foram retrasados. E esses que permanecem no caminho, todos conseguem, Isto eu aprendi contigo, isto eu aprendi contigo, porquê? Porque são aqueles que não desistem, não falham, nunca falham. Agora, deixa-me só fazer-te uma pequena questão no seguimento disto que estás a falar. Quando a pessoa sai da sua zona de conforto, quando a pessoa encarna o papel do cão, que afinal vai mais um bocadinho e sai de cima do prego, a pessoa continua sempre em dor? Ou esse sofrimento pode passar e pode-se ir na um lado, e pode-se rutinar e a pessoa pode novamente estar confortável? E depois, obviamente, tem de ser porque todo é triste. Eu acho que a dor desaparece imediatamente. Acho que não, tenho a certeza. A dificuldade, a dificuldade mundial, é tomar a decisão. Quando a decisão está tomada, a gente se assinava a solução, o problema é que desapareceu imediatamente. É pá, eu não sei, estou muito preocupado agora, porque tenho uma doença e não sei o que você é. Estou muito preocupado. A partir do momento em que eu sei o que você é, e como é que se cura, com preocupação, vai embora. Eu já sei. Às vezes é esta, cura-se desta maneira, que eu já posso fazer alguma coisa e resolve o problema. Então, a partir do momento em que a pessoa toma a decisão de agir, a partir desse momento o problema desaparece. O problema está lá, não está resolvido, mas o peso do problema, a dor do problema, desaparece na hora, no mesmo momento. E a pessoa fica com a mente limpa, para ter que seguir, para seguir o seu objetivo. Portanto, a dor não permanece. A dor é imediatamente interrompida. Assim que a pessoa toma ação. Isso é muito interessante, porque a pessoa, de repente, está a saborear o resultado, sem terem detingido. Exatamente. É muito interessante. Quero dizer uma última coisa para as pessoas que nos estão a ver neste vídeo. Quero dizer que nós temos resultados que não são típicos, porque não somos pessoas típicas. E podes ver os nossos rendimentos médios em empowernetwork.com barra income. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque vou-te fazer uma pergunta, se me permitires. Posso-te perguntar, Rui, quanto é que tu já ganhaste neste negócio de Empower Network até hoje? Até há algum mês e meio atrás, te ganhei 511 mil dólares. Agora, não sei. Espetáculo. Espetáculo. Mais de 300 mil só este ano. Só este ano. Só este ano. Fantástico. Fantástico. Diz-me só uma coisa. Tu eras algum experto em informática? Tinhas toda a ciência, todo o saber de tudo aquilo que é necessário fazer para trabalhar online? Se me perguntasses isso, antes de entrar no negócio, eu dizia que sim. Eu era um experto. Porque eu pensava que sabia. Sim. Porque eras informático e não eras marketing. Não, eu trabalhava na internet marketing. Ah, sim, sim. Na internet marketing já há uns, dois anos ou três. Ah, ok. Eu achava que sabia. Quando comecei a entrar em Power Network, comecei a ver os cursos e comecei a aprender a carregar para que as coisas se faz. Tá, eu pensava que sabia, mas não ganhava dinheiro. É a prova que eu realmente não sabia. Claro. Mas eu imaginava que sabia, não é? Quando comecei a ver que, na verdade, eu não percebi nada daquilo, é só quando comecei a aprender, comecei a perceber o que eu não sabia. O primeiro passo de aprendizagem foi de saber que não sei. Essa consciência da incompetência, não é? Então, de repente, percebi. E ia precisar de uma humildade também, pá. De mentir isso, não é? Sim. E uma inteligência básica, não é? Pá, como eu não percebo nada disso. Então, comecei a trabalhar muito, cobraram os cursos todos, comecei a aprender muito e a ter por em prática. E os resultados vieram daí. Na verdade, vieram daí. De a ação massiva, em cima das competências que eu fui adquirindo. E foi só isso. Rui, obrigado por esta pequena entrevista. Aquilo que eu te quero dizer é, se nós conseguimos, tu também consegues. Procura por Rui Gabriel, procura por mim e não demores a resistar-te. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.